Eu tenho um amigo que é youtuber, e ele é muito noob em todos os jogos de luta. É por esse motivo que eu resolvi ensinar o meu amigo noob a jogar Dragon Ball Spark in Zero. Porém, se ele perder, ele vai ter que passar por um desafio. Beleza, rapaziada, já estou aqui com o Spark in Zero e no treinamento. Porém, temos um lugar vazio. Momento de mágica, hein, ó. Hidro, aparece aqui. Oh! Gostou? Eu adorei esse teletransporte. Você já tá bom no teletransporte. Será que você vai tá bom no Spark in Zero? Não! Quantas vezes você já jogou esse jogo? Uma! Quantas você já jogou Budokai? Nenhuma! Vocês já viram o nível. Tem um desafio, meu parceiro Hidro. Pergunta quantas vezes eu já joguei qualquer jogo com controle. Quantas? Nenhuma! Então, Hidro, pra começar no básico, a gente já tá aqui no treinamento. Primeiro eu vou te mostrar aqui o treinamento, pra você aprender os comandos. Ó, esse daqui você carrega o Ki, certo? Beleza. Tá carregando o Ki apertado duas vezes, você já pegou as costas dele. Não, pera aí, eu aperto o quê duas vezes? Ó, tá segurando aqui duas vezes. Já tá aqui na frente dele. Se você tá de frente com ele, você já tá atrás dele. Nossa! Irado! Irado! O quadrado dá o combo normal, só que eu tô jogando contra o extinto, então ele vai ficar desviando, porque o extinto é muito roubado. Mas, ó, é o combo normal, ó, viu? Combo tudo de quadrado. Porém, o legal desse jogo é fazer os combos diferentes, ou seja, ó, duas vezes quadrado, calma aí. Mano, eu vou tirar esse extinto, né? Antes de tudo, vamos tirar esse extinto daqui. É, eu não sei porquê você quer treinar contra o extinto superior, isso não faz o menor sentido. Porque se eu for jogar ranqueada contra o extinto, eu sei que alterar. Não, mas a ideia de um treinamento é você poder bater no seu adversário pra aprender a bater. Se o seu adversário não pode ser atingido, qual é o sentido disso? Não sei. Ó, agora que não tem o extinto, você consegue ver, ó. Alguns personagens, é dois tapas e o Y é um combo. Tem outros que são três tapas. Um, dois, três e toma, viu? O que você quer dizer com um tapa? Como que eu dou um tapa? Ó, bate, bate e Y. Bate, bate e Y. Aí você depende da ordem, ó. Que nem o melhor pra mim é o chutinho, ó. Porque você vai continuando, ó. Aí você pode criar um infinito, ó. É só apertar duas vezes no X e uma no Y. É, vai depender, ó. Um, dois, ó. Um, dois, Y. Um, dois, Y, viu? Um, dois, três, Y. Um, dois, três, Y. Entendeu? Esse daqui depende. E quando o cara estiver te batendo, aperta o B, que você usa o famoso Calker. Pera, isso não tem botão demais, não? Cara, tem um pouco, ó. Aí segurando aqui tem os poderes, ó. Aí. Gare Kigan, que é um, vai mostrando ali embaixo os poderes, ó. Aí ali vai ter o Y, que também é os poderes, entendeu? Cada coisa é um poderzinho ali. Mas eu aperto aonde pra... Esse daqui pra aparecer os poderes. Aí vai mostrar ali na tela quais são os poderes que carregam o Kip também. É um botão pra ter duas coisas diferentes? Sim. Vai dar ruim isso aqui. Não vai, cara. E, ó, e aqui, tá vendo ali em cima? Tem os seus pontos que tá no zero. Conforme você for batendo ou vai apanhando, vai ficar subindo os seus pontos, ó. Ainda tá no zero. É, ó. Mas tá vendo que tá subindo, ó? Não, tá no zero ainda. Ó lá o negócio verde, o negócio azul subindo, ó. Tá um ponto agora. Ah, certo. Quando você tá num ponto, você pode carregar o seu Kip e além e ativar o modo Spark. Esse modo, ó o que ele faz, ó. Olha isso, ó o tanto que eu tô batendo sem parar. Nossa. Olha isso. Nossa. Só que ele tem também o quê? O Ultimate, que é com B. Quando você ativa o Ultimate, olha só a vida do Goku. Tá. Nossa, zerou. Zerou a vida dele, certo? Caramba. Ou seja, você já aprendeu os controles básicos. E lembrando, esse daqui solta a rajada de aqui, ó. Ó, e se você segurar, você quebra a defesa. Tanto o X quanto o Y. Tem que segurar. Aham. Ah, tá certo. Então, agora que você já sabe os comandos básicos, você vai pra sua primeira batalha. Mas eu vou ser gente boa. Você vai lutar contra a bot. Contra a bot? Contra a bot. Tranquilo, então. Beleza, então, meu parceiro Hidro. Batalha 1v1, você com o Goku contra o Vegeta. Você tá lutando contra a máquina. Ok. Eu quero ver como você vai se sair pra ir pro seu desafio. Agora é pra valer, né? O controle tá na mão. E aí? Caramba. Eu tô um pouco nervoso aqui, porque... Ó, pra mim... Vai pra cima. Ó, vai pra cima. Mas isso é a máquina? Isso é a máquina me destruindo? Você tá me zoando, né? Nesse jogo não existe fácil, irmão. É Budokai. É o qual Budokai. Não tem coisa fácil. Mano, o que é isso? Vai. Eu me esqueci como é aquele que eu teleporto pra frente dele. Calma, 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 calma. Ó, quando ele estiver assim, você quer se aproximar dele, fica soltando umas rajadinhas de Ki, porque aí ele vai ter que defender. Se você se aproxima e bate. Ah, mas qual é o botão pra aproximar? É o Ki carrega e duas vezes o A. Tá, pera. Olha, é o quê? É duas vezes A. Duas vezes... O A. Não, o A. O A tá o A, o A é de baixo. É. Tá ok. Carrega, duas vezes o A. Viu? Cheguei. Ó, mas ó, você tá sem energia. E agora? Mano, eu vou te dar uma coisa. Aperta a seta pra cima. Seta pra cima? Aperta a seta pra cima. É isso aqui? Não, a seta pra cima. Mas, meu Deus. Cara, no desespero eu aperto todos os botões. Eu não sei o que eu tô fazendo. Você acertou um baita golpe. Sério? Aham. Mas assim, a seta pra cima. Só a seta, só a seta pra cima. Sem desespero. Jogo de luta, você não pode desesperar. A seta pra cima, agora você aperta o Y. Y. Toma. Eu vou transformar? Vai, ó. Olha que jogo maravilhoso esse jogo bonito. É lindo. Aê. A forma do God. Agora, ó. Nossa, aqui. Vai pra cima ainda. Duas vezes o A, duas vezes o A. Tá bom. Duas vezes o A, refeita. Cheguei. Não, não, tomou. Pouco poder. Poder é quando ele estiver no chão. No online os caras defendem. Porrada. Duas vezes o A. Vai, carrega duas vezes o A. Carrega duas vezes o A. Não, duas vezes o A. Ah, perfeito. Duas vezes o X foi mal. Vai. Tá, calma. Duas vezes o A. Isso. Ah, mas ele se fofou. Ele se fofou. Não, mas... Segura o B. O que defende e o B. Eu vou tirar o cauto. Deixa ele vir pra cima. Deixa ele vir. Segura o que defende. Segurei. Você perdeu pro bot. Eu segurei. Ih, ó. Ih, eu segurei. Você perdeu pro bot. Não, não. Não, não. Esse não é um bot, velho. Galera, como o Hidro tá aprendendo, eu já sei o que a gente pode fazer. Sabe o que a gente pode fazer? O quê? Deixar o seu like, galera. Também no comentário fixado tá lá, galera. Passa lá. Enfim, o que a gente vai fazer agora? Eu vou jogar uma partida online pro Hidro tentar entender como é. E depois você vai jogar. Online? Se perder, é desafio. Que desafio. Vamos ver na hora. Como é que você não me avisa isso antes, cara? Beleza, rapaziada. Encontramos aqui a batalha online. Eu vou jogar pra mostrar pra ele. Eu tô aqui com o Instinto Superior. E vou jogar contra o Rank A. Ele é o penúltimo Rank. Mais um, ele tá no máximo. Meu Deus. Mas por que você não tá com o Instinto completo? Essa é uma estratégia que eu vou mostrar no vídeo, meu mano. Tem todo um esqueminha. Mas ó, vamos lá. Eu tenho que me concentrar. Provavelmente eu vou perder. Mas é só pra você pegar o jeito. É pra eu ficar quieto e me prestar atenção? Ó, vamos lá. Eu vou tentar me aproximar. Solta o Ki. Me aproximei do jeito que eu falei. Só que ele tá malandro, tá ligado? Ele já me calteirou aqui, ó. Você viu? Agora vamos lá, ó. Bate aqui, dá uma rasteirinha. Peguei aqui, não deixa ele, ó. Ele tá tentando pegar minhas costas, ó. Tô segurando. Dei o cauto. Por isso que eu falei pra você segurar aquele botão. Agora aqui já comba ele. Toma. Vamos lá. Manda pra cima e puxa lá em cima. Manda outro e puxa. Não deixa. Ó. Opa. Beleza. Cinema. Ó. Nessa hora, você tem que apertar na hora que você vai tomar o golpe da defesa, ó. Você consegue desviar. Ele vai te atacando. Você vai te teleportando, velho. Que louco. Beleza, ó. Vamos mandar ele pra cima. Pegar ele no counter pra ele deixar de ser bobo. Ó. O esquema do jogo de luta é a calma. Nenhum momento eu tô apertando um monte de botão sem saber o que eu tô fazendo, ó. Ó, velho. Parei de me julgar. Eu desespero. Toma. E ele me pegou aqui. Beleza. Tamo ainda... Tamo inteiro. Tamo inteiro. Vamos ativar o Spark. Ativei meu modo Spark. Ih. Toma. Toma. E vou ganhar do Rank... Ah, eu só não vou ganhar porque ele caiu na rocha. Como assim? Peguei. Ganhei do Rank A. Sério? Acabei de ganhar do Rank A. Você só foi indo na moral e fazendo os bagulhos e... É. É tipo assim. O esquema do jogo de luta é você não se desesperar. Se você apertar todos os botões, você vai acabar não fazendo nada. Então o esquema é você, tipo, saber o que você quer fazer. Eu falei. Eu quero me aproximar dele. Joguei bolinha de energia. Ele se defendeu. Eu dei a rasteira. Cara, na hora da batalha, eu nem sei o que eu quero fazer. Eu nem sei o que eu tô apertando. Eu só vou, cara. Esse é o esquema. Você fala que eu vou apertar um botão, eu aperto outro. Agora, ô Hydro, você viu que eu ganhei de um Rank A. O cara é o penúltimo Rank do jogo. Mais um. Ele tá no mestre de batalha, que é o último. Eu ganhei de um cara que tá oito Ranks acima do meu. Sério? Oito Ranks acima do meu. Nossa, velho. Absurdo. Por que você ainda não tá no Rank máximo? Porque eu não jogo sem gravar. Eu não pego pra upar Rank, tá ligado? Eu tenho esse problema também. Eu só jogo na hora de gravar. Mas, tipo, é o que todos os inscritos comentam e é o que meus amigos também que assistem falam. Que o meu nível é mais ou menos um A, tá ligado? O pessoal fala que eu sou nível A. Mas eu não tenho esse Rank ainda. Mas eu vou me tornar Rank A. É isso. Espero que vocês apoiem me tornar Rank A. Eu vou apoiar você ganhar. Vamos embora, então. Eu tô empolgado. Quer dizer, eu tô calmo. Só que você tem uma decisão. Como assim? Aqui na batalha online, existe dois tipos de batalha online. A batalha de PD, que é equipe, pontos de batalha. E tem a batalha individual que eu fiz. Assim, cara. Ou seja, você vai jogar com pessoas que tem o Rank abaixo. Se você for jogar a batalha individual, você vai poder jogar contra um cara Rank alto, que nem eu acabei de jogar. Porque o meu Rank já tá um pouco avançado. Qual você escolhe? Batalha em equipe, que você vai poder escolher uma... Que você vai poder formar uma equipe e ter sua estratégia. Ou a individual pra ir pra porrada e trocação. Batalha em equipe. Fechou, então. Vamos lá. Eu sou o cara da estratégia. Batalha em equipe. Mas como eu vou fazer estratégia de um jogo que eu nem conheço as mecânicas? Agora eu vou te dar uma boa. Quando eu jogo batalha em equipe, o que que eu passo? Eu normalmente coloco um personagem que tem muitos pontos, que nem o que tem 8. Eu só posso dar 15 pontos, certo? Ah, então você não pode deixar o time ultra, mega roubado? Não, tem pontos de batalha. Ah, entendi. Que é o poder de luta. PD. Poder de duta. Enfim, o que eu gosto de fazer? Coloco um personagem caro e coloco alguns personagens fracos. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. A Videl, ela tem só 2 pontos. Mas ela é maravilhosa pra combo. Então você sempre coloca a Videl. Meu time sempre tem a Videl. Ok. Eu gosto de colocar também o Mestre Kami. Ah, o Mestre Kami é boladão, pô. O Mestre Kami magrelo, ele solta poder muito rápido, muito rápido. Só que ele não é tão bom pra combo, porém não é ruim. Entendeu? Nossa, velho. Mas aí, pra eu pegar o momento deles estarem quase morrendo e fazer a fusão, é loucura. Entendeu? Mas por que tem que ser quando tá quase morrendo? Porque aí a vida volta cheia. Tipo assim, eu jogo primeiro com o Goten, quando ele estiver quase morrendo, eu viro o Tranks. Quando o Tranks estiver quase morrendo, eu viro o Goten. Então ao invés de eu perder 2 personagens, eu acabo ganhando 1 com a vida cheia. Não vou fazer isso não. Então monta, ó. Você tem a escolha. Montar um time equilibrado ou pegar personagens que nem... Peguei aqui o Instinto e vou pegar 2 personagens ruins. E o Kuririn quer mais ou menos. Fechei 15 pontos com 4 personagens. Ou seja, quase o limite. E aí... Ou você pode fazer o quê? Montar um time mais equilibrado. Como assim um time mais equilibrado? Coloca o Gokuzinho com 5 pontos, tá ligado? Esse Gokuzinho é maravilhoso. Ah, não, velho. Eu tenho medo do Gokuzinho. Então, eu pego aqui 5 pontos. Mas ele pode virar Super Saiyan 4? 4, pode. Tem aqui o Gohan, ou seja, já tem 2 personagens de 5, 4 pontos. Esse Gohan eu quero. Entendeu? Mano, esse é o melhor Gohan de todos os tempos. Eu quero jogar com ele. Então, tem 2 personagens bons e tem 6 pontos, irmão. Você sabe o que dá pra fazer com 6 pontos? O quê? Colocar 2 personagens bons e você não precisa arriscar na fusão. Vou dar um exemplo. Você consegue colocar aqui um Goten que vira Super Saiyan, um Trunks que vira Super Saiyan e ainda sobra ponto pra colocar uma Videl. Então, bota tudo aí, né? Confio em você, amigo. Eu confio em você pra montar o seu... Não, não. Eu achei que você ia montar pra mim, cara. Eu só dei a dica. Você vai montar o seu time. Ah, qual foi? Eu tenho que lembrar o que você falou. Esse aqui eu quero. Tá. Esse é o melhor Gohan de todos os tempos. Então, coloca ele. Eu colocaria ele em segundo pra você virar Super Saiyan 2. Ele em primeiro você pode perder um personagem. Quer uma dica boa? Gokuzinho. Gokuzinho é gold. Gokuzinho de primeira. É, o Gokuzinho GT é gold no primeiro. Pode colocar ele aí. Não, pode... Como é que eu volto? Não, não. Pode descer. Desce, depois você muda a ordem. Ah, não. Vou mudar aqui já. Cadê o Gokuzinho? Tá lá. Aqui, ó. Cadê? Eu não tô achando o seu Gokuzinho. Desce um. Aí, esse é o... Sobe. Esse é o meu Gokuzinho. Esse daí é o que eu uso. Beleza. Aí, aqui é o Metro Frame. O... É, eu já lançaria o Gohan de segundo. É, o Gohan. Ou um personagem ruim. Deixa o Gohan pra terceiro. Escape. Monta seu time. Ué? Mas você até tem a versão dele de Super Saiyan, cara. Mas olha o ponto dele. Ah, só por ele já vir contra o Super Saiyan. Exato. Porque pra você se transformar na batalha, você tem que acumular aqueles pontos. Então, você entrar já transformado, é muita vantagem. Cara, mas o Gohan pra essa transformação é a lenda. Não, a lenda é o Super Saiyan 2. É verdade. Nossa. Esse era o meu wallpaper. Juro pra você. Ah, mas eu vou colocar esse daqui que eu vou confiar em você, cara. E agora você tem alguns pontos sobrando. O pior é que a sua dica só veio até aqui. Então, eu acho que eu vou colocar o Frank. Coloca o outro Frank do futuro. O dos dele? É. E sobra dois pontos pra colocar o Avidea ou o Mestre Kami. Só isso. Só isso. Tá misera? Misera? Olha o Bart, é time que você tá montando. Você tá montando um time melhor do que o time que eu uso. Por que você não usa esse? Cara, na real troca. O quê? Tira o Frank e coloca o Bardock. Sério? Mano, ele tem um poder que entra no Spark. Eu não sei o que é Spark, cara. É aquele moda pelão que eu te mostrei. Ah. Não para de bater. Aí cadê o Bardock? Tá lá embaixo. Lá embaixo? Aham. Vai ser batalha. Sobe, 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 sobe. Sobe mais um? Aí. É esse aqui, né? Esse é o Bardock. Beleza. E agora você tem dois pontos. Mestre Kami ou Vidéo. Mas eu posso ir sem estar com o time completo? Pode. Se você quiser só com esse. Caraca. Tá bom. Agora eu só preciso achar eles aqui. Eu vou de Mestre Kami. Então vai de Mestre Kami. Eu iria de Vidéo. Sério? Ela é boa pra compra. Então eu vou de Vidéo. Ah, agora já era Mestre Kami. Não, não. Eu falei Vidéo. Eu falei Vidéo. Então vai. Vai, vai, vai. Vamos embora. Vai, vamos embora então. Beleza, galera. Encontramos a primeira partida ranqueada do Hidro. Ele já vai jogar contra um Android que tem que infinito. Pô, aí você tá me doando. Eu preciso carregar. Vai ficar carregando automático o kit de Android. B2, hein? B2 é o rank do cara. Fala aqui, amigo. Aqui embaixo. Mano, esse pra cima, Hidro. Pra cima, Hidro. Tá, ó. Eu vou tentar seguir os comandos. É, vai. Carrega o que a primeira parte. Não, não. Não, não. Carrega, não. Começa a faltar energia. Quando ele estiver te batendo, seta pra cima e o X. Não se desespera. Você tá apertando tudo. Não se desespera. Seta pra cima e X se você tá apoiando. Se você tá apoiando, seta pra cima e o que bate. Não, não se transforma. Não se transforma, mas fica com o gol de rio. Vai lá, vai lá. Isso. Toma, toma. Isso. Toma. Isso. Quando eu tiro... Calma. Ó, vou te ensinar uma coisa. Quebra o combo. Pra cima e o bate. Pra cima. Pra cima. Ó, usa o que carregar e aperta a imagem remanescente. Que é pro lado. É. Pro lado, pro lado. Não, é seta. Isso. Agora vai pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Senão você vai tomar ultimate. Não. Pra cima. Beleza. Vai pra cima. Vai pra cima. Você tá com imagem remanescente. Você não vai tomar muito golpe, tá ligado? Viu? Você desvia. Vai, bate, bate, bate. Isso. E já usa a imagem remanescente de novo. É que eu tô tentando fazer um combo. Opa! Pera aí. Qual é o que eu uso a imagem remanescente? É o que carrega e pula. Tá. A seta pro lado. Isso. Ativou a imagem remanescente. Vai, ruxa, ruxa. Você tá com a imagem remanescente. Deixa de fazer isso não, Hidro. Eu tô tentando. Eu tô tentando aqui. É que você tá apertando todos os botões várias vezes, parça. Não é assim. Você tem que ter calma. Tá tomando combo? Seta pra cima. Seta pra cima e quadrado. Tá tomando combo? Seta pra cima e quadrado. Qual é o quadrado? O X. Seta pra cima e o que bate. Seta. Não, seta não. Analógico. Ah, aí você me zoou. Você viu, né? Desculpa, desculpa. Eu fui arremessado. Galera, se eu tivesse visto o controle do Wider, ele tá apertando tudo. Não, cara. Não, não aperta tudo. Ô, tiraram da camisa. Ele trocou. Vai, tá tomando combo. Segura o B. Se tá de frente, você segura o B que você dá o counter. Se tá nas suas costas. Isso! Dê o counter, moleque. Com orgulho. Segura. Vai, vai que você vai tomar... Vai. Ih, ele vai levar seu Gohan. Pra cima e... Nossa, num Gatic Gun. Ah, Hidro. Cuidado. Cara, o que é isso? Carrega. Ele tá longe e carrega. Ele tá longe e carrega. Ó, ele vai se transformar. Ok. Vai indo pra cima devagarzinho. Aperta o que carrega e duas vezes A. Depois. Vai indo pra cima devagarzinho. Não, porque você tá usando skill, Hidro. Vai indo pra cima. Vai indo pra cima. Agora aperta duas vezes A. E o que carrega. Calma, agora você aperta só o A pro lado. Senão você vai tomar esse ataque. A pro lado. Eu apertei A pro lado. Não apertou, não. Você tomou o ataque. Apertei X pro lado, cara. Não. Vai, beleza. Meu Deus do céu. Mano. Mas é muito poder. Carrega e duas vezes A. Você vai ficar tomando skill. Ele tá vendo que você é noob e você vai ficar tomando skill. Mano, o jogo de luta é mó retação. Carrega e duas vezes A. Isso. Mas você tá apertando o X. Ah, por debaixo. Isso, viu? Vai. Isso. Você tem que saber os botões que você tá apertando. Isso! Vamos, isso. Isso. Ah, boa. Quando ele desviar, você lembra o que eu te falei, né? Fica apertando de defesa no momento exato que você vai... Qual é o de defesa mesmo? O de cima, o RB. Vai. Ele vai se... Cuidado, cuidado. Ah, pulada, pulada. Ah, boa, moleque. Desviou bem. O que você tá fazendo, Isa? Não aperta todo o botão, não. Eu já decimei pra você ruxar. Carrega e duas vezes A. Não, carrega e duas vezes A. Carrega e duas vezes A. É desse jeito que você vai pra cima. Duas vezes A. Não precisa carregar tudo isso. Não. Não, mas você vai carregar tudo isso também. Você vai tomar ataque, talvez. Ah, vai, vai. E que... E aí, pessoal? E aí, pessoal? Não. E você tá desligando o controle. Vai, Hydro. É seu último personagem. Vai pra cima, Hydro. Vai pra cima do que eu decinei. Por que você sempre aperta o botão errado, Hydro? É o A. É o A. É o A, Hydro. Duas vezes que carrega e o A. Meu Deus do céu, galera. Eu acho que eu não sou um bom professor. Ou você não é um bom aprendizador. Eu sou um péssimo aluno. Tá tomando combo. Isso! Aprendeu. Carrega e duas vezes A. Quando for. Eu fui carrega e duas vezes A. Nossa, você vai tomar ultimate. Você vai tomar ultimate. Não vou, não vou. Você tomou ultimate. Não vou. Ele vai se explodir. Vai ficar cool de vida. Não vou, não vou, não vou, não vou. Tomou ultimate. Bye, bye, vídeo. Hydro, você perdeu sua ranqueada. Eu ganhei do ranquear. O seu mestre fez de culpa. Cara, você joga isso todo dia? Essa é praticamente a primeira vez que eu tô jogando. No meu primeiro dia, eu fiz o Arif de teclado e mouse. Não faço ideia do que é o Arif. O Arif é o modo mais difícil do modo história. Pra você conseguir o Arif, você tem que ganhar do nível mais difícil em apenas 1 minuto e 20. Pra você fazer o Arif. Eu fiz de teclado e mouse no meu primeiro dia de jogo. É o bichão mesmo, hein? Amigo, desculpa. Eu fiz de tudo, galera. Eu queria que ele ganhasse. Tava torcendo muito. Mas, infelizmente, ele perdeu. Ou seja, amigo, vai ter o desafio. Então, meu parceiro Hidro, o desafio é o seguinte. Vem aqui, Xandes. Vem aqui, ó. Oi, tô aqui com o brinquedinho que a gente vai usar já, né? Esse daqui é o Xandes. Hidro, aqui a gente tem... O que que a gente tem? Não sei. Uma bola de futebol. Ou seja... Eu não sei jogar futebol. Você vai tomar um chute meu e um chute do Xandes. Como assim? Ele nem tava no vídeo. Mas você perdeu o desafio. Eu sou convidado, né? Eu espero esse dragão aqui, ó. Alguém ficou putinho. Vou te mostrar a esfera. Exatamente, galera. Vamos lá. Ó, o Xandes já tá posicionado. Vai, Xandes. Dá um chute no Hidro. Vai ter volta, hein? E, galera, a gente acabou de encher essa bola. Ou seja, se eu apertar ela aqui, ó. Tô apertando aqui a bola firme, ó. E, ó. Tá muito cheia, cara. Então, meu mano Hidro, você está preparado? Não! Pode ir? Não! Eita, pega. Eu escorreguei. Eu escorreguei. Eu acertei o nosso dedo. E ele quebrou o braço? Encerra o vídeo aí, Hidro. Encerra o vídeo aí. O que você tem a dizer? Esses caras estão marcados. Vocês dois.